graça e paz meus irmãos hoje é dia 2 de junho do ano 2000 e 21 hoje é quarta-feira é no livro do apocalipse no capítulo 3 é no versículo 7 o senhor deus ele tem uma mensagem à igreja de filadélfia e ao anjo da igreja que está em filadélfia escreve isto diz o que é santo o que é verdadeiro o que tem a chave de davi o que abre e ninguém fecha e fecha e ninguém abre eu sei as tuas obras eis que diante de ti pus uma porta aberta ninguém a pode fechar tendo pouca força guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome eis que eu farei aos da sinagoga de satanás aos que se dizem judeus e não são mas mentem eis que eu farei que venham e adorem prostados aos seus pés e saibam que eu te amo porque guardaste a palavra da minha paciência também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra eis que venho sem demora guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa muitos de filadélfia já se retrocederam a bíblia diz assim o justo viverá pela fé mas se ele se recuar a minha alma não tem mais prazer nele muitos de filadélfia muitos de filadélfia voltaram para laudicéia nós estamos nós temos nesses últimos dias duas igrejas o cristianismo está dividido em duas igrejas a igreja de filadélfia é uma igreja fiel a palavra ela é fiel a deus ela não se droga a baal a igreja de laudicéia ela é uma igreja mundana ela é uma igreja que já se drogou a baal há muito tempo ela está acomodada com esse mundo ela ama esse mundo eu não quero ir embora desse mundo ela ama as coisas materiais ela espera melhora ela espera é uma grande mudança ainda neste mundo ela ainda espera um tempo de paz um tempo de prosperidade um tempo de bênção um tempo de muita riqueza na verdade ela já é rica mas ela quer mais ainda ela fica ela quer ficar mais rica laudicéia ela é uma igreja está precisando de colírio no versículo 18 diz assim ó apocalipse 3 18 aconselho te que de mim compres ouro provado no fogo para que se enriqueça ela é uma igreja pobre espiritualmente ela está precisando de comprar ouro para que se enriqueça roupas brancas para que te vista está precisando de pureza né e não apareça a vergonha da tua nudez né ela está precisando disso é uma igreja que está nua espiritualmente e que unja os teus olhos com colírio para que veja ela é uma igreja cega ela precisa de colírio ela precisa de colírio para enxergar o tempo que nós estamos vivendo o cristão de laudicéia ele não aguenta a mensagem quando você diz que jesus está voltando ele quer brigar com você ele quer fazer confusão com você ele não suporta essa mensagem ele não concorda com a ideia de que jesus está vindo mas jesus está vindo isso é fato ou com fazenda ou sem fazenda com boi ou sem boi com casa chique com carro do ano laudiceano jesus vai voltar e se você não abrir os seus olhos se você não tiver a unção com colírio você vai ficar aqui na tribulação porque laudiceia ela vai ficar a igreja vai passar pela grande tribulação vai a igreja de laudiceia a igreja de laudiceia vai passar por a grande tribulação a igreja de laudiceia ela vai acordar na tribulação lá ela vai acordar e ela vai ser decapitada muitos cristãos de laudiceia vão ser decapitados na grande tribulação Alguns não, alguns já abraçaram o sistema e não vão abrir mão do sistema Por quê? Porque não aguentam, não aguentam passar necessidade Não aguentam viver pela fé Tem medo de perder o emprego, de perder o seu posto, o seu cargo na empresa Esta é a igreja de Laodicea O cristão de Filadélfia é como Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel Ele não se droba, eles não se drobaram lá na boca do Nosor O cristão de Filadélfia não se droba A única pessoa que o cristão de Filadélfia se droba é a Jesus Cristo O cristão de Filadélfia é acostumado a viver pela fé Ele é acostumado a glorificar a Deus com a lata cheia, com a lata vazia Ele é acostumado a glorificar a Deus na bonância Ele é acostumado a glorificar a Deus quando não tem nada Esse é o verdadeiro cristão de Filadélfia Mas o Laodiceano não O Laodiceano vai fazer a campanha do revoltado Porque ele não consegue comer sem carne Ele não consegue morar em uma casa humilde Ele quer uma casa chique Esse é o Laodiceano Ele ama esse mundo E Paulo falou que cujo Deus é o ventre Esse povo só pensa nas coisas terrenas Eles não conseguem Enxergar o tempo em que nós estamos vivendo Nós estamos vivendo nos derradeiros dias Será que as pessoas não conseguem enxergar o que está acontecendo no mundo? Será que as pessoas não conseguem ouvir o que está acontecendo no mundo? Seja um cristão de Filadélfia Filadélfia, ela não se droba Filadélfia, ela segue em frente Ela impunha a bandeira do evangelho Ela vai avante Filadélfia está guardando a bandeirada final Qual que é a bandeirada final? É o arrebatamento da igreja Filadélfia vai embora Laodicea fica Esta é a igreja dos tempos finais O cristianismo dos tempos finais está dividido em dois grupos Filadélfia e Laodicea Laodicea não aguenta a pressão Laodicea se droba Se droba aos senhores do mundo Filadélfia não se droba Filadélfia Porque guardaste a palavra da minha paciência Também eu te guardarei da hora da tentação Uma promessa aos cristãos de Filadélfia Te guardarei da hora Não está dizendo na hora A igreja não passa pela tribulação Se fosse na hora Então a igreja entraria na tribulação Não, está dizendo da hora Ou seja, de algo que está por vir Eu te guardarei da hora da tentação Que há de vir sobre todo mundo Para tentar os que habitam na terra Jesus falou sobre isso Mateus 24, 21 Será um tempo qual nunca houve E nem jamais haverá sobre a terra O Senhor ele fala no versículo 11 assim Eis que venho sem demora Guarda o que tens Para que ninguém tome a tua coroa Muitos cristãos de Filadélfia já perderam a coroa Já se drobaram Já se renderam Já se renderam a Baal O verdadeiro Filadélfia Ele não se droba Ele é um grupo que não se droba São sete mil que não se drobaram a Baal Estes são os Filadélfia A história de Gideon ali é bem Simples de entender Ali foram trezentos homens que ficaram firmes ali Fique firme, meu irmão Fique firme, não se drobe Levante a tua cabeça A redenção está próxima A nossa redenção está próxima Muito próxima Está mais próxima do que quando nós aceitamos a fé Não seja como o porco Que fica com a cara enfiada no barro da lama Tem muitos cristãos que viraram o Laodiceia Já estão com a cara atolada no barro desse mundo Na lama nesse mundo No pecado desse mundo Nas imundícias desse mundo O Filadélfia ele levanta a cabeça Filadélfia olha para cima Filadélfia observa Jesus está voltando Levantai as vossas cabeças Porque a vossa redenção está próxima Então estas são as duas igrejas Filadélfia e Laodiceia Nos últimos dias A igreja está dividida Filadélfia e Laodiceia O cristão de Filadélfia Quer ir embora E vai embora Laodiceia fica Laodiceia fica A mesma história ali de Vastia ali e a rainha Esther Vastia é a igreja De Laodiceia Ela não foi para a festa do rei Ela não quis ir e não foi Os Laodiceia não querem ir E vai ficar Esther é a igreja fiel De Filadélfia Esther foi embora Ela foi para a presença do rei O arrebatamento vai acontecer E vai dividir O arrebatamento ele vai dividir Ele vai levar os cristãos de Filadélfia E vai deixar os de Laodiceia Laodiceia é a virgem louca A virgem louca Louquíssima Essa virgem é louca Ela não está vendo Ela não consegue ver Ela tem uma venda nos olhos Ela precisa de um colírio Ela precisa de um colírio Ela está precisando de algo Para desentupir os ouvidos Que está tapado Ela não consegue ouvir Ela não consegue ouvir Ela não consegue enxergar Ela está cega Ela está embriagada Com as orgias deste mundo Laodiceia está satisfeita Com os prazeres Com os manjares desta terra Esta é a igreja de Laodiceia Infelizmente Muitos vão ficar aqui Muitos crentes que seguem líderes cegos Vão ficar aqui na tribulação Líderes cegos Condutores cegos Que estão conduzindo o povo Para a tribulação Estão incentivando o povo A ir para a tribulação Condutores cegos O verdadeiro pastor Ele ensina a igreja Líderes cegos O jatelai